Essa é mais uma canção que compõe Pra você querida A minha vida é um sofrimento longe de você Não sei porque fui me apaixonar por alguém assim Que mora tão longe, distante de mim Além disso ainda gosto de alguém Me faz promessa de romper com ele e ficar só comigo Quando eu não te vejo, te escrevo, ligo Espero notícia, mas ela não vem Seus pensamentos estão divididos entre eu e ele Eu já lhe disse que não tô gostando dessa divisão Meu coração inocentemente sofre pelo seu Assim o céu tivesse no lugar do meu Pra sentir na pele o quanto é ruim Gosta de alguém que tem compromisso e não quer terminar Você eu aposto que no meu lugar Não faria empenho de uma mola assim Quero que entenda que a distância é um sofrimento Que é grande que meu tempo é pouco Eu moro longe, mas o tempo todo tô pensando em ti Você aí quando quer carinho tem quem lhe oferte Quando não trabalha sai e se diverte Passa suas férias com seu namorado E eu aqui perdendo meu tempo sem ter companhia Ansiosamente esperando um dia Você larga ele e fica do meu lado Fica do meu lado Fica do meu lado Fica do meu lado